Fala galera, beleza? Paula aqui na área A gente vai fazer um vídeo das gerações do Millenium Entretanto, não achei a geração 1 para o MSI A gente vai começar da geração 2 Mas saibam que existe uma geração 1, beleza? Bora lá então no Millenium 2, padrão aqui de vitória do Espírito Santo Não há para Friburgo linha 31 Vambora Não há, né? Bom, em tese a gente para aqui Deixa eu separei certo, parei Estou no horário que não está certo, né? Deixa eu ver que horas que a gente sai, medir em 25 Medir em 23, agora sim Abacar o pessoal aí, né? Pode ir atrás de barra, de barra também Terminal, né? No terminal pode bater esses embarques pelas portas E vamos embora, né? Tem gente aqui Muito obrigado, o cara já vem, entra e entra aqui na frente Claro, o cara já vem ali vinando junto comigo, ó Vamos embora Estou a dimensão. Cuidado, né? Para sair. Abre. Um Ares. Vamos lembrar só que a linha é 31A. É ela mesmo A gente vai conseguir ultrapassar, a gente consegue e a gente apitou também A gente vive também Vamos ver o pessoal lá na frente, olha Vamos ver o pessoal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.